Música Começando mais uma Airevindo Conte Vocês estão bem? Música Eu deixei hoje um pouco mais escuro Porque é pra, enfim, pra dar um clima um pouco mais intimista a todos vocês Saudações, vamos lá, vambora Boa noite, começando a live, um pouco mais tarde hoje Compromissos Meu filho estava aqui comigo hoje, aí dá uma, confunde todo o cronograma Mas eu adoro, e aí estou aqui com vocês Pra dar o recadinho, pra gente conversar sobre Política Eleição Golpe Impostura Fascismo Tudo que você quiser, aqui tem Claudinho Atroeno, um beijo pra você Assistindo o Conde hoje, que beleza É, eu já vou até começar dizendo uma coisa muito importante Que eu recebi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá No pique, no pique, no pique Comigo Com o Conde Benny Goodman Não é É imitação de Benny Goodman Vamos lá A gente vai ter No dia 22 Já vou começar dizendo isso aqui pra vocês Ah, onde está, cadê você Vamos aqui Tá, o dia 22 a gente tem um evento no Tuca Em São Paulo Perdizes 22 de outubro Às 19 horas Vai ter um evento super legal É Da campanha do Haddad Que é Agora Somos Todos Haddad e Manuela Haddad e Manuela No Tuca Em São Paulo No dia 22 Às 19 horas Eu vou divulgar isso Bem De uma maneira bem É Específica No perfil do Facebook E depois também Em 247 a gente vai fazer uma matéria sobre isso Sobre esse evento Acho que é um evento importante Porque ele vai agregar Muita Muita gente do Do campo democrático Que não necessariamente é de esquerda E não necessariamente É simpatizante histórica do PT Etc Nem do PC do B Que é o partido da Manuela Mas gente que está interessada Em Resistir Às ameaças De uma ditadura fascista no Brasil De um perigo iminente De violento De um regime Com todos os antipredicados Que a gente pode imaginar A situação está muito crítica Acho que a gente deveria estar comemorando hoje A verdade é que deveríamos estar comemorando Essa denúncia Essa matéria sensacional Da Patrícia Campos Mello Que hoje tem mais um desdobramento Que eu já vou falar pra vocês Mas como o Brasil é um país Muito complicado Muito delicado Muito sensível As nossas instituições São muito picaretas Existe um sentido de apreensão Entre hoje e amanhã Que eu quero dividir com vocês Se a gente superar Esse Essa apreensão De amanhã Que eu estou sentindo Nem todo mundo está sentindo isso Mas eu estou sentindo Eu estou sentindo que o TSE Amanhã Pode fazer uma grande besteira Para o país E aí Eu quero comentar Divide isso com vocês Evidentemente É a minha leitura Mas eu acho que vale a pena Divide com vocês Não quero antecipar nada Não quero ser bidu Nem nada disso Mas tudo indica Que a gente vai ter Um domingo estranho Porque o TSE Chamou a coletiva Provavelmente às 16 horas E eu estou Aguardando Uma coletiva Tensa No sentido De que De mudar Esse calendário eleitoral Em função De tanta De tanto crime eleitoral Que foi cometido Por uma candidatura especial Que é a candidatura De senhor Jair Bolsonaro Do PSL Vou tentar explicar Para vocês Por que eu estou sentindo isso Agora Se não fosse Esse sentimento Evidentemente A gente deveria Estar comemorando Porque Essa denúncia Esse escândalo Do Bolsolão Do Lava Zap Né Esse absurdo Internacional De proporções Internacionais Históricas De você usar Disparos Numa Plataforma De rede social E não só Disparos Criminosos E pagos Por empresários O que é proibido E vedado Pela lei eleitoral É O conteúdo Desses disparos Também Que são conteúdos Mentirosos Tem Bolsominion Os Bolsominion Desapareceram Do mapa Se tiver Bolsominion Aqui hoje Por favor Fala comigo Porque Eu realmente Não vou acreditar Que você existe Eles desapareceram Hoje na transmissão Da minha live Pela TV 247 Ontem já estava assim Eles sumiram Porque eles sempre aparecem Pra ficar lá Enchendo o saco Com aquela Burrice deles Eles sumiram Agora eu vi um aqui Aparecendo aqui E tal Mas deve ser Robô também Porque robô também Foi tudo demitido Agora também Robô do Bolsonaro Porque O Whatsapp Simplesmente Bloqueou Excluiu Devastou Baniu Mais de 100 mil Usuários Mentirosos Reprodutores De fake news Repetidores Estações repetidoras Do Bolsonaro Sem senso crítico Sem nada Inclusive muitos robôs também Tem um Tem um Bolsominion Aqui Puxa vida Que coisa rara Porque eles desapareceram Correram Ficaram com medo E eu senti isso Porque eu sou Bicho de rede social Realmente Então Eles Sumiram do mapa Porque ficaram acuados Ficaram acuados Porque desmascararam Eles foram desmascarados Também Isso é uma coisa Muito interessante Porque A candidatura do Bolsonaro Ela tem essa característica Super estranha Por isso que ela é difícil Ela tem Uma dificuldade a mais Para se vencer Uma candidatura Fake dessa Porque o candidato Ele se funde Com os eleitores Se você Desmascara um Você desmascara todos E aí E aí Fica difícil Porque eles se sentem Também atacados Os eleitores Sentem atacados E tentam defender A si mesmo A si próprios E ao seu candidato Falso Que enganou Enfim Que fez o estrago Realmente Cognitivo Nessas pobres pessoas Que ainda não acordaram Do pesadelo Ao qual elas foram Expostas Por várias razões E vamos admitir Porque também Em razão Do serviço Do PSDB Do serviço De criminalização O PT De antipetismo Crônico Do brasileiro Isso Isso gestou O fascismo Eu queria começar Hoje falando Para vocês Então assim Só para desenhar O que vai ser A nossa live Eu estou Era para a gente Estar comemorando Porque essa denúncia Devastou Aniquilou A candidatura do Bolsonaro O campo progressista Digital ou não Ele É muito É muito Traumatizado E ele não consegue Celebrar Panoramas Positivos Muito Muito Traumatizado E aí todo mundo Fica duvidando Ah mas a candidatura do Bolsonaro Não foi aniquilada nada Que isso Não vai acontecer nada Ficar naquele ceticismo E tal E aí eu sou Realmente A contracorrente disso Eu não gosto Eu não me filio A esse tipo de percepção Eu realmente Fujo Disso Tenho uma outra visão E tenho Inclusive Felicidade e orgulho De não pertencer A esse tipo de ceticismo Acho que é um ceticismo Derrotista Que só prejudica Todos nós O que que eu estou vendo A candidatura do Bolsonaro Foi devastada Ela foi morta Ela acabou Por que? Por que? Pensem comigo Se depois de tudo isso Toda essa denúncia Que não acaba Porque a matéria é imensa Hoje já saiu uma outra Uma outra parte da matéria Que é muito grande também Assinada pela Patrícia Campos Melo Que vai ser homenageada Hoje por mim No final dessa live Com uma música da Rita Lee Sugerida Por uma querida internauta Minha amiga Que daqui a pouco Eu vou lembrar o nome dela Brazuna Brazuna Se anuncia aí Se você estiver assistindo Brazuna Pra eu Anunciar a você Porque é muita coisa Eu não consigo dar conta De tanta informação De tantos comentários De tantas mensagens Que eu recebo E na medida do possível A gente vai desenhando O que é a nossa live Mais uma matéria Então isso Pra campanha do Bolsonaro Realmente Não Não A campanha Acabou Acabou Não tem mais Como fazer Até porque Eles estavam planejando Justamente E é isso que a matéria Da Folha E da Patrícia Pegou No breu Pra campanha do Bolsonaro Essa ação Na véspera Do segundo turno Quer dizer É por isso que ele tinha Tanta certeza Que ele ia ganhar E tava dizendo Que tava com a mão Na faixa Porque com uma ação Dessas Disparando Milhões e milhões De mensagens Pelo WhatsApp Você não tem como Perder uma eleição Você entende Não tem como perder Quer dizer Isso foi retirado deles Né Esses perfis Foram todos banidos E aí eu quero também Fazer um elogio O WhatsApp E acho que eu vou deixar Isso pra daqui a pouco Então eu só quero dizer o seguinte A campanha dele Acabou A candidatura Derreteu completamente Se ela ainda tem aderência eleitoral Isso é outra história É outra história Ela também vai ser erodida Menos Mas vai ser erodida Também Na sua No seu volume De intenção de voto Isso eu posso dizer Pra vocês Sem dúvida nenhuma Porque já estava anunciado Na pesquisa vox populi Pesquisa vox populi Deu o que o Haddad Encostou O Haddad Apareceu no retrovisor Do Bolsonaro Ali buzinando Muito legal Olha o que é A candidatura do Bolsonaro Agora Olha o barulhinho que o Bolsonaro ouviu, ó, é, é o barulhinho do que o tempo fechou, fechou o tempo o Bolsonaro, né, que ele não vai, vamos supor, suponham comigo, né, que por um desastre da natureza, o Bolsonaro vença a eleição, vocês acham que ele vai ter legitimidade? Quer dizer, a situação dele já era dramática antes desse escândalo do Bolsolão, já era dramática, quer dizer, fascista, torturador, ameaçador, incitador, enfim, covarde, não vai em debate nenhum, é, é difícil, né, é difícil alguém ser eleito assim e ter alguma legitimidade, então já estava difícil, depois disso é impossível, quer dizer, população brasileira não vai aceitar um, um, e nem as instituições brasileiras que são derretidas também, não vai aceitar um cara que se elege com uma fraude desse tamanho nas costas, quer dizer, é uma, é, seria, seria uma, uma posse, uma eleição absolutamente fragilizada e que teria os dias contados, é, ela já estava nessa situação antes do escândalo do Bolsolão, já era uma situação consagrada já, porque é um candidato muito fraco, quer dizer, o cara que foge do debate o tempo todo, é, não pode gozar de nenhum tipo de credibilidade institucional, é, histórica, política, eleitoral, né, só essa, é, esse surto, vamos dizer assim, de um eleitor que foi pego através justamente desses disparos massivos de celular, é, aquela, 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 aquela arminha que o Bolsonaro faz, é disparo de WhatsApp, né, é disparo de WhatsApp aquilo lá, é a prova concreta, semiótica da sujeira que ele fez desde quando ele, desde a facada, que um dia a gente vai descobrir o que realmente aconteceu com aquela história lá da facada. É, não, é, só isso já, já deixa, já, já, já deveria deixar, no, deixar o campo progressista muito efusivo, né, em ritmo de comemoração. Mas como nós somos vacinados também, a gente vai ter o devido cuidado pra lidar com esse, é, com essa, com essa denúncia que fez muito bem, digamos assim, pra democracia, num certo sentido. O que que estraga essa denúncia? É justamente o TSE. O TSE estraga. Por quê? Porque o TSE é fraco, né, Rosa Weber é fraca. Pior do que isso, eles estão chamando a coletiva com a presença do Etchegoin, que é um general, tá, só pra vocês saberem, assessor direto do Michel Temer. O Raul Jungmann, ministro, né, da cota direta do senhor Michel Temer. Raquel Dodge, procuradora-geral, que é a procuradora da cota direta do senhor Michel Temer, assim como Michel Temer e a Raquel Dodge. E a Rosa Weber, que é uma ministra fraca. É, com todo respeito, o que que a gente pode esperar de um TSE desses? E é engraçado, porque a minha percepção, tenham certeza, é diferente da de vocês. Eu vou explicar por quê, né, porque o que todo mundo, né, que as pessoas esperam nesse momento do TSE? Que ele punha o Bolsonaro, vocês concordam comigo? Concordam que é isso? Todo mundo esperando que punha o Bolsonaro, que faça a candidatura dele ser impugnada. Só que, se a candidatura do Bolsonaro for impugnada pelo TSE, nós vamos cancelar essas eleições, né? Acho que você não tem outra opção. Não é só tira o Bolsonaro da reta e aí promove o Ciro Gomes pro segundo turno. Se fosse isso, em uma semana? Você acha que o Ciro Gomes ia aceitar fazer campanha em uma semana? Não ia. Ou seja, se eles impugnarem a candidatura do Bolsonaro, nós teremos novas eleições. E o Brasil, não vamos esquecer, o Brasil está ainda em um golpe. Nós estamos em estado de golpe. Desde 2016. O golpe que depois a presidenta legítima Dilma Rousseff. Então, TSE, STF, executivo, legislativo, todos os poderes, todas as instituições brasileiras, estão em estado de golpe. Então, se você cancelar uma eleição justamente na hora que o Haddad está crescendo e vai virar, você vai promover um novo colapso no processo da soberania nacional, né? O povo vai ser como se ele fosse enganado de novo, né? Com margem pra milhões de consequências. Então, e eu sinceramente, quer dizer, eu tô torcendo, queridos, queridos internautas que estão aqui na live do Conde. Cadê meu coraçãozinho? Cadê meu coraçãozinho Cadê meu coraçãozinho do Conde? Eu quero coração, eu não quero like não, quero coração. Coraçãozinho Que eu preciso de coraçãozinho, tá? Então, o que que eu quero que o TSE faça? Nada. Tudo que ele sempre fez na vida. Absolutamente nada. Por que que eu quero que desejo isso? Porque o Haddad vai ganhar na raça, entendeu? Ele vai ganhar sem precisar de nenhum tipo de outro, né? Embora seja o direito pleno do Haddad. Se fosse, se a gente vivesse num país, né? Bonitinho, democrático, certinho, com instituições fortes, né? Poder judiciário porreta, legal. Mas não é assim. Não é assim. Então eu tô torcendo pro TSE fazer o que ele sempre fez na vida. Nada. Nada. Porque o Haddad vence, né? Depois desse escândalo do Bolsolão, não tem mais condição do Bolsonaro chegar na frente no dia 28 de outubro. Percepção que a gente vê acontecer mesmo antes do escândalo. Por quê? Porque, por exemplo, a campanha do PT na televisão, pessoal, com a tortura do Ustra, inclusive o TSE se mexeu agora pra impedir o Haddad de usar as imagens do Bolsonaro idolatrando o coronel Ustra. São imagens jornalísticas, imagens históricas. Não entendi por que o TSE proibiu. O despacho do juiz que proibiu é ridículo. Ridículo. Ele usa a palavra distopia. É um romântico, né? Cara vendido completamente. Quer dizer, e diz que a imagem do Bolsonaro idolatrando o coronel Ustra, o torturador mais violento da ditadura militar brasileira, sanguinário, esse juiz diz que é o tipo de imagens e vídeos que podem fazer a população ficar violenta. Quer dizer, você tá denunciando um apologista da tortura, ao mesmo tempo você tá denunciando um torturador, você tá evidenciando a história de um torturador, plenamente conhecido, mas nem de toda a população brasileira sim. E aí o juiz vai lá e diz que não pode? Quer dizer, ele tá... isso é censura, isso é mordaça. Esse é o tipo de coisa... isso é censura, realmente. E aí, enfim, mas o estrago já foi feito nesse sentido porque eu tô acompanhando as percepções da campanha do PT junto ao público. O que que tá acontecendo? Isso é uma matéria também que a Folha de São Paulo produziu. Quer dizer, depois do PT estampar o coronel Ustra nas costas do Bolsonaro, a busca pelo coronel Ustra no Google disparou. Ou seja, funcionou. As pessoas estão querendo saber quem é esse torturador do inferno, né? Pra saber quem que é o ídolo do Bolsonaro. Então, isso já está fazendo estrago na candidatura do senhor Jair Bolsonaro. Essa campanha inteligente no timing certo da campanha do segundo turno, evidentemente, que o PT elaborou com a sua equipe de marketing político. É o marketing político do PT sempre é muito politizado. Não é só o marketing de lava-roupa, aquela coisa do produto. Não é. É muito politizado. Então, o depoimento dos torturados, da Melinha Teles, né? Muito contundente. Então, você já tinha a candidatura do Bolsonaro já tava num caminho ruim, né? De adesão eleitoral. Estavam perdendo a adesão eleitoral. Eu tô com muitos depoimentos que eu tô recebendo por e-mail e por mensagens, por inbox, em outras mídias também, por zap mesmo. De gente me dizendo que agora os bolsonaristas, amigos deles, já recolheram todo aquele ódio, todo aquele ímpeto, né? Porque eles realmente tiveram as pernas quebradas. Eles foram expostos àquilo que mais caracteriza a candidatura do Bolsonaro e que é um terror pra eles, quer dizer, uma quebra de identidade. Essa é por isso que eu parabenizei muito a Patrícia Campos Melo. Porque realmente você ir na espinha dorsal de uma candidatura, que é a sua usina, sua indústria de fake news e também saber agora que elas foram disparadas mediante pagamento de empresários brasileiros corruptos, né? Infligindo uma lei eleitoral, infringindo uma lei eleitoral. Isso realmente torna tudo para essa candidatura fascista mais difícil. E, por outro lado, a candidatura do Haddad, ela vai na sua pegada democrática, popular, vibrante, propondo coisas para o país. Ficou muito difícil propor projetos para o país justamente por essa indústria de fake news do senhor Jair Bolsonaro. Certo? Ficou muito difícil. Porque ele neutraliza, ele meio que deixa o eleitor num estado de sonolência. Ele não consegue mais reagir ao debate político real, porque ele fica tomado por essa indústria. É viciante, é uma espécie de droga. Você fica viciado em ficar vendo postes que acusam o Haddad de tudo, de tudo. O cara, né? Acusa o Haddad das coisas mais grotescas, você pode imaginar. Mentira fabricada, né? E quem fabrica essas mentiras? Essa é uma coisa também que a justiça poderia investigar, né? Porque a gente tem, eu mesmo tenho um banco de fake news produzidas pela campanha do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro fala, ah, isso não é comigo. Eu nunca vi na minha vida. Mas é óbvio, mas é ele mesmo que faz. Ele diz essas mesmas coisas. Né? Então, veja, não é trivial, mas a gente tá na iminência. Eu entendo que o TSE, tão inútil que ele foi e é em toda essa campanha, porque esse problema das fake news e dos disparos em massa pelo WhatsApp, isso tá na conta do TSE. O Luiz Fux, num dado momento da sua gloriosa vida jurídica, disse, nós vamos combater a fake news e tal, sempre pensando no PT, evidentemente, né? Porque pra ele, o problema são os blogs de esquerda, né? Os sites progressistas e tal. Só que daí, o cara foi varrido do mapa com essa indústria poderosa de produção e desova de fake news que o senhor Bolsonaro montou, com a ajuda de muitos empresários e com coisas muito mais invasivas e complicadas. Por exemplo, hoje o Frei Beto também diz uma coisa muito importante, deixa eu ver aqui, porque eu anotei pra vocês. A campanha do Coiso foi montada por setores evangélicos dos Estados Unidos, né? Você tem muitos interesses geopolíticos, culturais, implicados também nessa eventual ascensão de um candidato nazi-fascista num grande país, num dos maiores países do mundo e, evidentemente, no país mais estratégico da América Latina. Por todas as razões do mundo. Quer dizer, o Bolsonaro já declarando que... um virtual ministro Bolsonaro dizendo que quer derrubar o Maduro, o presidente da Venezuela, né? Também com muita hostilidade com Cuba. Tudo que o Donald Trump quer, né? Um país desse tamanho que quer entregar a base de Alcântara pros americanos, de graça, né? Quer dizer, um cara vendido, um cara que bate continência pra bandeira americana, isso é um escândalo. É um escândalo atrás do outro. Mas, como eu disse numa outra live, ele acabou sendo pego por um escândalo que não é o que eu acho que seja o mais grave dele. Quer dizer, o mais grave dele é a violação de direitos humanos que ele comete. Um cara que devia estar preso. Ele realmente deveria estar preso. E a família dele que também incita a população à violência, produz a violência, fica indiferente à violência dos seus seguidores e eleitores. E o barco vai seguindo. Eu não quero deixar de perder o eixo temático, então, desta live. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Deixa eu aumentar. Deixa eu ver em que momento. Quase na metade da live. Então, vamos botar mais um pouquinho do Epidemic Sound para a gente fazer a transição para a outra metade da nossa live do Conde. Cadê, cadê, cadê? Vocês estão assistindo a live do Conde. Você que está ouvindo a live do Conde no seu carro, você que está tomando o seu vinhozinho em casa e assistindo no notebook ou na tela grande através da sua conexão de celular com a sua TV. Saudações! Esse é um programa autoastral que fala da política baixo astral. Baixo astral não. A gente vai ganhar, né? A gente vai ganhar. É só o TSE não atrapalhar, né? É só o TSE não atrapalhar. Então, o que eu quero deixar hoje aqui com vocês muito claro é que a gente pode ter um problema de truncamento nesse processo eleitoral. Porque se a candidatura do Bolsonaro for impugnada, a gente vai ter que refazer todo o processo eleitoral. E eu acho que tem uma coisa que é muito justa nesse sentido. E aí sim, se fosse fazer tudo certinho, se fosse fazer tudo certinho, teria que fazer toda a eleição de novo. Porque candidaturas como a da Dilma Rousseff em Minas Gerais, do Lindbergue no Rio de Janeiro, do Suplicy em São Paulo, o próprio Pimentel no governo de Minas, todos eles foram prejudicados por essa... por esse dispositivo, por esse crime de disparos em massa pelo WhatsApp na véspera da eleição. Isso explica porque você teve diferenças tão grandes, né? de véspera. As pesquisas Ibope e Datafolha de vésperas de véspera em Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro erraram feio. Por quê? Porque não podiam contar com esse tipo de ação criminosa. Então, certamente, quer dizer, a Dilma perdeu uma vaga do Senado também foi um golpe que a Dilma Rousseff tomou de novo um golpe. Tomou de novo um golpe que é esse golpe do WhatsApp. No Rio de Janeiro também. O candidato Witzel, simpatizante do Bolsonaro, teve também os seus disparos e as suas ações. Quer dizer, tudo isso está desenhado nessa denúncia da jornalista Patrícia Campos Mello, que teve impacto não só na eleição presidencial. Esse é o ponto. Não teve só impacto na eleição presidencial. A gente percebeu, por exemplo, a Câmara, os deputados, o PSL elegeu 52 deputados. É a segunda maior bancada da Câmara depois do PT. Então, será que eles foram eleitos de maneira correta? Porque ninguém entendeu isso, viu, gente? Ninguém entendeu, nem os próprios diretores dos institutos. Caiu o queixo deles quando eles viram assim. Estava tudo certinho para o segundo turno em Minas Gerais. Em Minas Gerais nem tanto, porque eles rastrearam o crescimento do Zema. Mas no Rio de Janeiro, entre o Paes e... Eu não me lembro quem era o segundo colocado agora. Não era o Romário, mas era o outro. Se alguém me lembrar, me lembra aqui. Para você ter... Um candidato estava em quarto lugar. Quer dizer, ou a pesquisa perde completamente a credibilidade, ou tem alguma coisa errada acontecendo. Tanto em São Paulo também. O Suplicy liderava a corrida para o Senado. O Major, todo mundo passou o Suplicy na reta final. Por quê? Porque teve disparo com campanhas, com fake news do Suplicy, também embutidas nisso tudo. Dizendo, falando mal do PT, falando mal do Haddad, falando mal do Lula, falando mal, falando mentira de todo mundo. O antipetismo endêmico publicizado por esses nichos de ódio que o Brasil ainda tem a infelicidade de sustentar. Eu quero fazer um comentário sobre o WhatsApp. O garotinho foi empugnado exatamente, mas tinha outro que ficou, que poderia ir para o segundo turno com o Paes. Eu quero lembrar... Por isso que eu acho que o TSE está humilhado. É isso que eu estou querendo dizer também para vocês. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro está numa situação de humilhação com esse escândalo. Hoje, conversando com o Leonardo Atush, ele me disse de uma tese que ele tem que é mais jornalística, e eu achei muito interessante. Eu desconfiei muito quando o TSE convocou a coletiva para sexta-feira, no dia que saiu a matéria da Folha de São Paulo, e que daí tomou conta de todos os veículos, e agora ela continua tomando conta de toda a pauta acerca das eleições brasileiras no solo brasileiro, e solo brasileiro internacionalmente falando. Ninguém está... Nem consegue mais falar de proposta nenhuma. Quando eu vejo... Quando eu vejo a Rome do Estadão dizendo que... Ou da própria Folha que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa com o meio ambiente... Quer dizer, tudo isso para mim soa tão ridículo, porque não se dá para falar de outra coisa nesse momento. Senão essa fraude é absolutamente épica, sem precedente no mundo, de o uso de uma plataforma como o WhatsApp para determinar o resultado de uma eleição. Tá? Você vai falar que o Bolsonaro está propondo alguma coisa para o meio ambiente nessa altura do campeonato? Soa realmente quase que jocoso. Mas o Estadão consegue essas proezas de vez em quando. Quero fazer um comentário o seguinte. O TSE está humilhado. É? Eles estão em estado de humilhação. Porque a responsabilidade por esse... Pelo tamanho desse problema que aparece... É deles. É essencialmente deles. E aí... O que que... Por que que eles estão se sentindo humilhados nesse momento? Por que o WhatsApp foi muito mais rápido e ágil e republicano do que qualquer instituição brasileira? Porque imediatamente ele suspendeu, bloqueou e baniu todos os usuários que estavam produzindo propagação em massa de fake news. O WhatsApp fez isso. O Facebook. Porque o WhatsApp é do Facebook. Né? Então assim, comentei com o Leonardo hoje, a Tuxa. Falei, eu confio muito mais no WhatsApp e no Facebook do que no TSE ou no STF. Eles são muito mais... Inclusive eles são mais modernos. Eu acho falsa essa denúncia vazia e genérica e do efeito manada que a gente tem. Que é assim... Ah, o Facebook vai destruir a humanidade. Aquelas coisas malucas que tem assim... Ah, guerra híbrida e tal. E bota a culpa na plataforma. A culpa não é da plataforma. A culpa é das pessoas que usam a plataforma de maneira errada. Ah, mas a plataforma permite. Meu querido, o mundo permite o ser humano. Então, o que a gente faz? Vamos processar o mundo? A gente processa o planeta? Não é assim que funciona. Eu vejo, na verdade, tanto o WhatsApp como o Facebook como grandes instrumentos importantes para a civilização. Eles só precisam ser devidamente bem usados. E como é que a gente vai usar bem essas plataformas? Caraca, com educação, com bom senso, com regras. Com regras que também sejam, porque são plataformas tão gigantescas que obrigam as nações, aos países, ao conjunto da sociedade, a produzir novas regras de uso exatamente da plataforma. Não é a culpa do Zuckerberg. Tá certo? Eu acho que isso é facilitar e simplificar demais as coisas. E até porque, você sabe que eu uso demais o Facebook. Para mim, é uma ferramenta excepcional, política, até subversiva. Porque você consegue produzir muitas ideias, muitas coisas ali. É um instrumento fantástico, uma ferramenta fantástica para o trabalho. O trabalho de escrita, trabalho de interação, trabalho de debate, trabalho de interconexão entre as pessoas. É fantástico. Agora, quem usa isso, quem não sabe usar, ou quem usa para o crime, ou quem usa para tirar vantagem, pura e simplesmente, realmente aí você tem que... Cada um tem... Eu costumo dizer o seguinte. Cada um tem o Facebook que merece. Isso olha para o WhatsApp também. Porque se você é um cara, ou uma cara, que só replica notícia, que não produz nada, A sua plataforma vai ser uma plataforma vazia. Você vai ser só realmente um repetidor. Agora, se você produz, se você polemiza, se você provoca com educação e com qualidade, quer dizer, você vai ter um processo virtuoso de produção de sentido de debate público. É o que eu digo, meu Facebook é, pô, é o Facebook mais lindo que eu conheço, cara. É maravilhoso. Os meus amigos, que são vocês, evidentemente, são sensacionais. Produzem muitos comentários, muitos posts, muitas coisas extremamente interessantes. Eu me informo, muitas vezes, muito mais pelo próprio Facebook, do que pelo jornalismo tradicional e a própria blogosfera. Porque aqui a gente tem intimidade e afeto. Isso faz a diferença também na percepção e na codificação das notícias. Tá certo? É a pegada da live também. Transformar um pouco todo esse assunto, num assunto que fica mais aqui entre amigos, evidentemente, sem deixar a dimensão técnica de lado. Tá certo? Então, o WhatsApp imediatamente tomou uma decisão. 24 horas depois, ele baniu mais de 100 mil usuários. Quer dizer, qual o TSE da vida que vai conseguir fazer uma coisa dessa? Não tem. STF. Estão todos mortos. Essas instituições brasileiras estão podres. Tá certo? É por isso que eu fico apreensivo com um TSE, querendo chamar atenção e chamar uma coletiva, pra um domingo, uma semana antes das eleições. Olha o efeito melodramático. Eles adiaram a coletiva de sexta-feira, que tava marcada, inclusive convidaram até a imprensa, e aí na última hora adiaram, pra ser, que vai ser amanhã, a coletiva do TSE, com generais, né? Com um general Etchegóin, um ministro palmandado do Temer, Jungmann, e mais as figurinhas decorativas que existem ali naquela fauna de Brasília. Quer dizer, não vai sair coisa boa dessa coletiva. O TSE tá coado, ele vai querer fingir que vai dar algum tipo de atitude, vai ter alguma atitude firme. A Rosa Weber vai querer passar a impressão de que ela está no comando. Ou seja, vai fazer merda, com todo o respeito. Eu acho que pode ser problemático isso. Eu preferiria que as eleições fossem até o fim agora, para que o Haddad realmente mostrasse e avançasse pra cima do Bolsonaro, que é o que tá acontecendo. Tá acontecendo nesse momento. A eleição está virando nesse exato momento em que eu estou aqui conversando com vocês. Isso vai ser demonstrado nas próximas pesquisas. E aí a gente vai ter que encarar esse tipo de coisa. Porque, vejam, eu me lembro, quando a gente tinha democracia no Brasil, na época da democracia, vocês se lembram? Saudade, né? A democracia era tão bom. O único fiapinho de democracia que a gente tem nesse momento são justamente as eleições. Justamente as eleições. Porque ela escapa. O calendário já tá montado. É como se ela fosse um delay do período democrático, né? No meio do golpe. Porque nós estamos no meio de um golpe. O golpe do Michel Temer não acabou. Só vai acabar quando ele sair de lá. Você imagina que o TSE pode dizer pra você amanhã o seguinte. Então, nós vamos transferir a Rosa Weber, né? Transferir essas eleições para abril. No dia 21 de abril fazemos eleições. Aí você vai aguentar o Temer mais quatro meses no governo? É isso? Eu não quero ser vidente, mas eu tô esperando um TSE estranho amanhã, querendo chamar atenção, querendo demonstrar serviço, né? Vou ficar muito atento a tudo isso. Se eles fizerem o que sempre fizeram na vida, que é exatamente nada, nada, aí eu tô feliz porque o Haddad já tá virando essa eleição e ganhar no voto de um candidato completamente acabado como o Bolsonaro nesse momento vai ser muito bom pra democracia. Vai legitimar uma vitória, né? E é como eu disse pra vocês, o Bolsonaro perdendo ou ganhando, a situação dele é terrível porque ele já tá implicado nesse escândalo sem precedentes que foi feito pelo WhatsApp. Eu preparei outras coisas pra falar pra vocês hoje também. Deixa eu achar aqui. Deixa eu tomar um golinho de água. Então a gente já sabe, a gente já sabe que... O que eu quero dizer então com o TSE pisca, né? O Haddad cresce e o TSE pisca. Então, o Haddad tá crescendo. Aí você tem lá o Yugi Myochegoin, que detestam o PT, do fundo da alma. Raquel Dorsch também. A Rosa Weber a gente não sabe direito. Eles estão vendo o que? Eles estão vendo o Haddad crescer e vencer as eleições no voto. Será que eles vão deixar isso acontecer? Espero que deixem. Espero que deixem. Espero que eles avancem na investigação pra cima do Bolsonaro, evidentemente, né? Porque o que que acontece? Nessa situação e com a morosidade da justiça brasileira, se o TSE investigar o Bolsonaro, a investigação pode ser concluída, vai ser concluída, evidentemente, só depois das eleições. Ou seja, ele ganha, o TSE conclui a investigação e ele, e daí, criminaliza, ele sai do governo. Você vê que é uma situação terrível. Mais uma vez, como não poderia deixar de ser, nós estamos na iminência de uma espécie de outro golpe. Lamento dizer isso pra vocês, né? Porque, assim, no meu estado, é de muita felicidade de ver a candidatura do Haddad realmente crescendo e ganhando muita adesão pelo país e com muita chance de vencer. Mas, como o Brasil é esse país que vocês conhecem, que ainda tem um antiesquerdismo, um antipetismo muito frustrado, né? E que tenta sempre truncar o jogo aos 45 do segundo tempo, a gente pode ter, realmente, esse tipo de problema. Quer dizer, você fica refém de um processo judicial ainda, mesmo com eleições. Você fica refém. Porque, se o Bolsonaro ganha, o TSE pode ir lá depois e tirá-lo. Né? E se o Haddad ganha, quer dizer que seria a única opção democrática, a gente poderia, realmente, voltar para a história, realmente, retomar aí a nossa cultura democrática e retomar as questões pro Brasil com todo o alvoroço que poderia ser, também, essa coisa dos maus perdedores, porque o Bolsonaro vai reclamar muito, vai ficar chiando e tudo mais, mas, daí, não vai poder chiar diante de um resultado eleitoral claro. Eu ia dizer pra vocês, a tese do Léo sobre a questão do TSE é o seguinte, ele acha que a jornalista da Folha de São Paulo pode, quer dizer, evidentemente, ela tem muita coisa em mãos, o nome das empresas, o nome dos empresários, porque ela fez uma pesquisa muito consistente, e o TSE deve ter ficado com medo de dar uma coletiva na cesta sem todos os dados em mãos, quer dizer, mas, de qualquer maneira, vai dar uma coletiva amanhã depois dessa matéria da Folha de São Paulo que já subiu, que qual é essa matéria? A Croc Service, olha o maldito nome dessa maldita empresa que produz disparos no WhatsApp, né, de maneira criminosa eleitoral. Essa empresa tem que ser punida também, tá, por favor, hein, não vai punir só o coiso, tem que punir esses animais também aí. Croc, olha o nome do troço, Croc Service, fala sério, ofereceu pro Alckmin disparos no WhatsApp. Agora, com que conteúdo? É aí que a gente tem que ver, né? É, por, não sei por quantos milhões, é, o Alckmin não quis, o Alckmin não quis. Veja, essa matéria de hoje da Folha de São Paulo coloca mais um prego no caixão do Bolsonaro. Situação do Bolsonaro é crítica, não tem mais a menor condição. É, o que que eu ia dizer pra vocês? Então, portanto, a gente tá numa situação, então, tem mais, tem muito mais bala na agulha essa matéria da Patrícia Campos Mello. Você tem muito mais coisa pra ser apresentada, a matéria se, ela se colocou assim na cena e ela se alastrou pra toda a blogosfera e pra todas as mídias nacionais e internacionais. A própria Rede Globo já deu a matéria com todas as, com toda a pompa, digamos assim, que ela merece, né, do crime do WhatsApp. Você tem problemas, por exemplo, Polícia Federal vai investigar também essas empresas aí que fizeram os disparos no WhatsApp. Só que ela vai investigar, evidentemente, porque ela é submetida ao Raul Jungmann e ao Michel Temer, ela não vai apontar apenas o Bolsonaro como o autor, né, dessas, desses disparos em massa. Vão colocar o Haddad também, que é pra realmente, né, fazer aquilo que sempre fizeram com o PT, né, o cara, os outros partidos vão lá, pintam em borda, ah, o PT não fez nada, ah, vai fazer também, faz acontecer e o PT entrar na dança também, né, sempre foi assim. Então, você vê que não é fácil, você vê que não é fácil. Tudo isso acontecendo no momento em que o Haddad tá crescendo. Tudo isso acontecendo no momento em que a campanha finalmente começou, em que o Bolsonaro saiu do hospital e começou a falar as merdas dele publicamente, né, e você tem, e outras coisas começaram acontecendo em torno das duas candidaturas. E a campanha de TV, etc, né. Quer dizer, quando você tem campanha, queridos, quando você tem normalidade de uma campanha política, em geral, o campo progressista prevalece porque tem discurso, porque tem conteúdo. São só situações muito pontuais que fazem, que podem dar, por exemplo, pra direita em algum momento a prevalecência de um discurso, né, alguma coisa retórica que possa acontecer. Mas num país heterogêneo, grande como o Brasil, a discussão quando você tem realmente coloca sempre a esquerda democrática liderando o processo eleitoral e do discurso. Então é só ter debate, né. Se tiver, por que você acha que o Bolsonaro não vai no debate? Porque é ruim pra ele. Ele sabe que perde. Tá tudo desenhadinho pra gente, né. Tá tudo muito desenhadinho. então, essa matéria de hoje é mais uma matéria em torno desse escândalo do Bolsolão. Acho que o problema também não é só a compra em si, mas o que conteúdo que eles vão divulgar. A gente já tá tendo nesse momento, tô acelerando muito, tá todo mundo me acompanhando aí? Vocês tão me acompanhando? A gente já tá tendo nesse momento contra-movimentos que são dos próprios eleitores e simpatizantes do Bolsonaro que repetiam e propagavam as fake news via WhatsApp. Funciona assim, né. O cara dispara milhões de mensagens mas não para aí porque esses caras que recebem eles também propagam. sem receber nada eles ficam propagando essas fake news para outros grupos também dentro do WhatsApp você fica naquela escala geométrica aquela coisa que é uma proliferação quase que infinita de mentira, né. É um processo realmente muito, muito invasivo e muito perigoso. Socialmente falando, né. Socialmente falando. Então você tem essa situação colocada das fake news do Bolsonaro toda a campanha dele foi feita em cima disso e agora você tem o estilhaçamento de tudo isso. Tanto que esses bolsominions da vida não apareceu nenhum aqui na minha live hoje. Não é interessante isso? Eles desapareceram. Eles ficaram com medo. Sentiram na pele realmente que a coisa pegou feio para eles. Eles estão sem discurso. Estão sem o... Não que eles tivessem um discurso mas eles tinham um arremedo de discurso, né. Em cima dessa propagação de fake news e de ódio ao PT. E agora ficaram sem isso também. Então é complexo mas a tendência é o que está acontecendo no bastidor realmente nesse momento é o crescimento do Haddad e o derretimento do Bolsonaro se não eleitoral ao menos conceitual. A gente tem no cenário agora eu vou fazer algumas mais curtinhas para vocês outras coisas acontecendo. Por exemplo jornalistas sendo pressionados jornalistas da Rede Record aí eu queria saber o que o Paulo Henrique Amorim não fala dessas coisas, né. Jornalistas da Rede Record sendo pressionados a proteger o Bolsonaro e eles estão insatisfeitos evidentemente com isso, né. Uma orientação dessa da chefia da linha editorial deles e aí o sindicato do Estado de São Paulo já está denunciando isso também. Olha se a gente não tivesse esse escândalo do WhatsApp eu acho que de qualquer maneira a candidatura do Bolsonaro já estava num momento de saturação na cena. Estava tudo saturando demais porque a campanha da TV tinha começado a denúncia sobre o Bolsonaro ser fã do brilhante Ustra torturador sanguinário estava pegando está pegando entre os eleitores estão conhecendo o Bolsonaro a pergunta do PT você conhece sabe quem é o Bolsonaro tudo isso estava ganhando muito corpo e eu acho que você ia ter uma virada assim mesmo esse processo acelerou essa virada digamos assim eleitoral agora é o que eu digo tem que ter muito cuidado e ficar muito atento com as ações desses tribunais do tribunal sobretudo o eleitoral brasileiro porque eles vão querer chamar atenção e eles estão humilhados porque o WhatsApp foi muito mais rápido do que eles próprios tomou atitude muito mais contundente do que qualquer plataforma poderia tomar uma atitude muito séria histórica de banir imediatamente esses falsários que ficavam propagando notícias falsas no WhatsApp e aí você tem eu lembrei do que eu estava falando você tem contra movimentos quais são os contra movimentos eles produzem eles estão produzindo grupos fake pro Haddad pra criminalizar também a campanha do Haddad é aquela história do do sujeito que no jogo de futebol jogo de futebol o cara é expulso faz uma falta dura lá expulso aí ele sai ele vai sair antes de sair de campo ele provoca o adversário pra levar um junto com ele pra ficar 10 e 10 pra não ficar 11 contra 10 sacam como é essa tática né essa tática de campo de futebol é exatamente isso que está acontecendo no que diz respeito a esse protocolo criminoso eleitoral do WhatsApp né que usaram a plataforma WhatsApp na verdade não é culpa do WhatsApp isso também mais uma vez né deixando claro isso não é culpa do WhatsApp é culpa dos usuários e das empresas que aparelham o WhatsApp para produzir crimes é então o você tem você tem movimentos que estão colocando o Haddad estão fazendo campanhas pro Haddad dentro do WhatsApp pra criminalizar também pra chamar pra ser condenado também digamos assim pelo TSE e a Polícia Federal já comprou essa tese porque ela disse que a fraude é dos candidatos a presidente né não é só do Bolsonaro como foi a matéria principal original da Patrícia Campos Mello então cenário é complicado é complexo nós estamos no Brasil nós estamos ainda em estado de golpe né o governo brasileiro é golpista a gente esqueceu um pouco a palavra golpe em função do frenesi da eleição mas ele está forte ainda né o Michel Temer ainda está lá na presidência da república isso a gente não pode deixar de esquecer e porque quando você tem um país em estado de golpe as instituições também todas derretem porque é só você lembrar no tempo da democracia a gente tinha um STF era o mesmo praticamente eram os mesmos caras Celso de Mello Marco Aurelio Mello Lewandowski Rosa Weber Fux Barroso Fachin eram Carmen Lúcia eles mesmos e assim eles não eram o desastre absoluto que são hoje por quê? isso é simples de explicar porque quando você tem governo legítimo e democracia em curso as instituições tendem a funcionar melhor é simples quando você tem governo golpista e derretimento absoluto do tecido social do país tudo se estraga tudo se degrada então você tem o TSE está degradado o STF também está degradado então eles estão numa posição agora muito difícil porque tudo isso que aconteceu no Brasil que já é manchete no mundo todo dessas fraudes coloca uma responsabilidade em cima dos tribunais muito grande desses tribunais que são os maiores e os superiores então é por isso que eu acho que a gente vai ter amanhã algum tipo de surpresa no processo eleitoral eu gostaria muito que ele continuasse nessa mesma tocada porque o Haddad está produzindo a virada ele está com um discurso muito forte está contundente está consistente está provocando de uma certa maneira esse escândalo também protege um pouco o Bolsonaro porque ele fica porque é um escândalo tão grande que todo o resto fica secundário então as próprias provocações que o Haddad está fazendo para o Bolsonaro que são invasivas e são produtivas do ponto de vista eleitoral o Haddad está chamando o Bolsonaro toda hora vem debater comigo meu querido você não tem coragem você é covarde você vai fugir ele não está usando essas palavras mas o sentido é esse e esse jogo está ficando um pouco secundário diante de tantas outras tantos outros escândalos que estão acontecendo na cena eleitoral tudo bem vocês curtiram essa live eu vou tocar a musiquinha para vocês da Rita Lee posso? posso? em homenagem a Patrícia Campos Mello eu achei que devia tocar essa música eu gosto muito é a Pagu da Rita Lee porque o Haddad continua vencendo ele vence entre as mulheres as mulheres dão vitória para o Haddad o Nordeste dão vitória para o Haddad os negros dão vitória para o Haddad a população trabalhadora que ganha até dois salários mínimos dão vitória para o Haddad então mas sobretudo então hoje vamos dar o destaque para a mulher quer dizer a mulher a mulher porreta que vai lá que tem coragem a Patrícia Campos Mello já está sendo ameaçada por Bolsominions e tudo mais mas a gente não vai deixar isso acontecer a gente vai na verdade deixar lá em cima acho que ela é uma grande jornalista acho que o trabalho que ela fez pode merecer até o Pulitzer realmente uma amiga minha sugeriu isso ela merece o Pulitzer e eu acho que merece mesmo pode ser um dos casos raros fora da curva em que o prêmio americano seja concedido a um jornalista estrangeiro por uma matéria tão tão vigorosa que mude tanta cena eleitoral então vamos lá vou tocar Pagu pra vocês tem que viver a letra mexo, remexo na inquisição só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser cavão eu sou pau pra toda obra Deus das asas a minha cobra minha força não é bruta não sou freira nem sou puta porque nem toda feiticeira é corcunda nem toda brasileira é bunda meu peito não é de silicone sou mais macho que muito homem sou a rainha do meu tanque sou um pago indignada no palanque fama de porra louca tudo bem minha mãe é maria ninguém não sou atriz modelo dançarina meu buraco meu buraco é mais em cima porque nem toda feiticeira é corcunda nem toda brasileira é bunda meu peito não é de silicone sou mais macho que muito homem porque nem toda feiticeira é corcunda nem toda brasileira é bunda meu peito não é de silicone sou mais macho que muito homem cadê o coração do Conde cadê o coração cadê o coração cadê o coração atento se precisar a gente faz uma live de emergência e agora é ir pra dentro fazer a virada eu espero tocar uma canção linda do Cleiton e Cleidira aqui em breve pra vocês que é o Vira Virou beijo pra vocês beijo